Boa tarde, meus amores. Tudo bem? Vamos para mais uma aula de história, né? Onde que nós vamos aprender a mesma coisa que nós estamos aprendendo na matemática. Só com um pouquinho de diferença. O que nós estamos aprendendo em matemática? Horas, né? Aqui nós vamos aprender sobre o tempo. O que que faz pra gente saber o tempo? As horas, né? O dia, os meses, a semana. Isso tudo conta o tempo. Nós temos aí o tempo do relógio. É tipo uma pequena poesia. O que que tá falando? Passa o tempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac. Tic-tac, vai-te embora. Passa o tempo, bem depressa. Não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria. De fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Gente, o que que vocês acham que é o tic-tac? É do relógio, né? É o barulhinho do relógio. Aí no texto, nós temos vários tipos de relógio. Aí eu quero perguntar pra vocês. Antes de inventar o relógio, como que eles viam as horas? Como que eles sabiam que era onze, meio-dia, dez? O povo antigo, eles tinham, assim, tipo uma... Olhava pro sol e falava a hora que era, mais ou menos, baseado. E também, pra medir o tempo, tinha ampulheta. Ampulheta é uma garrafinha que tinha uma areinha, que é onde que eles marcavam os minutos que gastavam, né? Então, eles sabiam, vamos supor, a mãe falava assim... Antigamente não tinha, mas pra vocês terem uma ideia. Falava, olha, você vai fazer essas atividades aqui em meia hora. Ela sabia que a ampulheta demoraria meia hora. Então, ela colocava lá, na hora que terminasse de cair toda a areinha, aí era a hora da criança ter terminado tudo, né? O jogo rápido. Você já viu um relógio antigo que faça som como o da canção? Se sim, descreva. Essa daí é uma coisa pessoal, né? Você costuma usar relógio em seu dia a dia? Em sua opinião, qual é a importância dos relógios? Então, por quê? O que os relógios são importantes, né? Depois, nós vemos aí, ó, tipos de relógio, né? Os tipos de relógio. Nós temos, ó, na página anterior, vimos a letra de uma canção que tem um relógio como tema principal. O relógio é um dos instrumentos usados para marcar a passagem do tempo em segundos, minutos e horas. Existem vários tipos de relógio. Observe as imagens. Esse primeiro aí, o relógio digital, é o que nós estamos aprendendo na matemática. Depois, esse daí é um relógio antigo, que ele faz som, blum, blum, de hora em hora. Depois, vem o relógio digital, vem o relógio de bolso, que os homens, assim, aqueles homens bem antigos, bem coronel, tiravam o relógio para ver a hora. Então, isso aí é um relógio de bolso. Depois, nós temos vários modelos de relógio de pulso, né? O que é o relógio de pulso? É o relógio de braço, tá? Olha o meu, tá vendo? É o relógio de braço. Tá perguntando aqui, observe o relógio a seguir. Que horas está marcando? A tia explicou para vocês. O ponteiro pequeno está na hora, o ponteiro grande está nos minutos. Com a ajuda do professor, conte quantas horas faltam para ele marcar 10 horas. Então, vocês vão, tá aí, os 6. Até chegar no 10, vai faltar quantas horas? Nós vamos também, na página 6. Nós temos vários tipos de relógio. Esse primeiro aí, é o primeiro instrumento para contar as horas do dia a dia. Foram criados há mais de 3.500 anos. Eles foram feitos, que a tia falou da ampulheta, essa daí, da areinha. E o outro, é um relógio de pedra, que marcava com o tempo com o sol. Depois aí, é um relógio de água e um relógio de vela. Então, gente, são coisas bem antigas, né? Que hoje, vocês usam o mundo muito moderno. Nós temos aqueles iPads lá, que marca, vamos supor, tem um relógio e você fala como se fosse um celular. Então, imagina que tinha esses primeiros aí, ó, que a tia está mostrando há 3.500 anos atrás, era usado esse. Hoje em dia, vocês têm um relógio que fala igual um celular, né? Então, isso aí é evolução. Isso aí vai só evoluindo. Aí, nós temos aqui, é o tempo da natureza. Observação do fenômeno da natureza foi muito importante para a criação dos primeiros instrumentos utilizados para contar e organizar o tempo. Foi observando, por exemplo, a passagem do dia a dia para a noite e as repetições das alterações climáticas, que é as estações do ano, né? Das fases da lua e das cheias e secas que os povos antigos criaram meios de contar e organizar o tempo. Em diversas regiões do nosso país, o fenômeno como as chuvas tem grande influência nos registros de tempo e no cotidiano. Então, leia a seguir. Na nossa região, o carro é o barco, a estrada é a água. O vai e vem de água e das chuvas determina a vida de tudo e de todos, começando pelas estações. Inverno, cheia. Verão, seca. Define também os percursos de plantações e o que comemos em cada época. E mesmo os calendários, o calendário escolar. A chuva serve até de relógio, é sempre tão pontual, que vira referência para marcar os compromissos. O compadre passa aí para tomar um café depois da chuva da tarde. Então, o que está falando aí, gente? Está falando que antigamente, eles marcavam o tempo até pela chuva, pela seca, né? Hoje em dia, a gente não pode falar isso. Igual, por exemplo, nós estamos no outono, né? O outono é a estação, assim, que durante o dia faz o calor, a noite faz o frio. E hoje, a gente não pode, não pode seguir as estações corretamente. Cada hora vem um tipo de coisa, está tudo muito mudado. Por quê? Pela ação da natureza. Qual a influência de fenômeno da natureza, como a chuva, para as pessoas dessa comunidade? O que elas têm que fazer? Por que a chuva funciona como relógio? Então, essa 2 não precisa, não. Vocês vão responder somente a 1, tá bom? Depois a 1, ela vem aqui com a passagem do tempo. Olha aí. Eu tomo banho todo dia de manhã. Minha mãe diz para eu não demorar. Por isso, levo poucos minutos. O menino. Desde a hora que eu chego à escola, até o horário da saída, passam algumas horas. Meus avós sempre contam histórias de quando eles eram crianças. São histórias de vários anos atrás. Eu adoro comemorar o meu aniversário. Faltam 2 meses para a minha festa. Então, o que ele está mostrando aí nessa página? Ele está mostrando que cada um está contando o tempo de alguma maneira, né? Um está economizando água, o outro marca o tempo que ele está na escola, a outra está esperando o aniversário, os avós contam quando eles eram crianças, né? Que esse aí está passando muito tempo atrás. Aí nós vamos para a página 9. Observe as situações apresentadas e identifique quanto tempo passou em cada uma delas. Minutos, horas e meses ou anos. A quantidade de tempo é igual ou diferente? Responda oralmente. Então, vocês vão olhar aí e vão responder. Tá certo? A Tia Paula vai pedir até a página 9. Tá? Vai começar da página 5. Vou olhar aqui direitinho. Nós vamos começar da página 4 até a página 9. Muito simples, muito fácil. E quero pedir para vocês, no caderno, que copiam essa história aqui do relógio Tic Tac e ilustre um relógio bem bonito para mim no caderno. Tá certo? Essa aqui, copiar. Esse aqui é o tempo do relógio, na página 4. E fazer um relógio bem grande, bem bonito, ilustrando essa parte aqui. Tá bom? Um beijão. Até a próxima aula.